Olá meus amigos, aqui é o Dr. Lula Machado Dutra e nesse vídeo você vai saber tudo o que é necessário saber sobre os alimentos que provocam ou que previnem o câncer de próstata. Acompanhe esse vídeo e aprenda muito mais sobre esse assunto. O câncer de próstata é o segundo câncer mais comum entre os homens. Ele afeta 15% da população americana. Para saber mais sobre câncer de próstata localizado, assista o vídeo que vai aparecer no canto superior direito da sua tela no card e também assista a série de vídeos que eu fiz em 2016 no Novembro Azul na TV Record no programa Saúde Você. E se tratando de câncer de próstata, a vasta maioria dos pacientes não sente absolutamente nada. Você nunca deve esperar ter sintomas para procurar o seu médico. Você deve fazer sempre o tratamento de prevenção. Para uma pequena minoria que é sintomática, ou seja, que apresenta sintomas, os sintomas podem ser perda de peso, sangue na urina, ardência para urinar, dificuldade de soltar o xixi, xixi preso com jato fraco e perda do controle da bexiga. Alguns estudos sugerem que uma dieta rica em gorduras saturadas pode ser um importante fator para o surgimento de doenças como câncer de próstata. Porém, esses estudos padecem de várias falhas metodológicas. Infelizmente, os estudos nutricionais são muito limitados, porque ao se avaliar esses estudos, é dependente de que? De preenchimento de questionários pelas pessoas que estão sendo avaliadas. Então, a pessoa tem que colocar naquele questionário o que ela está comendo nos últimos meses ou anos. E isso depende muito da acuraça desses relatos desses questionários, e muitas vezes as pessoas relatam dados inconsistentes nesses questionários. Portanto, esses estudos baseados em questionários nutricionais estão muito sujeitos a erros de análise e erros de relato em geral. Nos países mais desenvolvidos, o consumo de gordura saturada está muito associado ao consumo de açúcar em geral. Então, é muito complicado você fazer uma diferenciação de uma dieta rica em gordura saturada, de uma dieta rica em carboidrato e particularmente açúcar. Um exemplo é o consumo de sorvete, que é um alimento industrializado, rico em açúcar e também rico em gorduras saturadas. Na prática, fica muito difícil separar qual dos macronutrientes está associado a uma doença, tendo em vista que existe essa associação entre gorduras e açúcar na dieta industrializada dos países desenvolvidos. Então, não se separa exatamente quais são os macronutrientes que estão associados a efeitos positivos e efeitos negativos associados à alimentação. Até hoje, são poucos estudos que conseguem separar o joio do trigo, ou seja, separar entre as gorduras quais são as gorduras boas e quais são as gorduras ruins. Entre as gorduras saturadas, nós temos gorduras boas e ruins. Por exemplo, as gorduras de cadeia médica, os triglicerídeos de cadeia médica do óleo de coco, são completamente diferentes dos triglicerídeos de cadeia longa, que tem, por exemplo, na carne vermelha. E entre também as ômega 6, que são as gorduras poli-saturadas ômega 6, existem gorduras boas e gorduras ruins. E os ômega 3 também não são todos que têm propriedades positivas. Então, essas limitações dos estudos nutricionais tornam muito difícil você separar o joio do trigo, ou seja, as gorduras boas das gorduras ruins que tem em cada classe desse macronutriente. Só um tipo de gordura é indiscutivelmente ruim. Traz-se da gordura artificial, chamada gordura trans ou gordura hidrogenada. Esse tipo de gordura que o homem criou, que inventou, não existia na natureza, ele causa vários problemas para a saúde humana. Independente da polêmica das gorduras, é indiscutível que estar acima do peso é um grande fator de risco para diversas doenças e também para o câncer de próstata. Então, é muito importante que você mantenha o peso adequado, com esse massa corporal não muito acima de 20, e que tenha gordura corporal por volta de 15% a 18%, para que você evita todas as doenças crônicas, inclusive o câncer de próstata. A dieta mais adequada para a manutenção do peso corporal é a dieta low-carb ou a dieta cetogênica. Para saber mais sobre a dieta cetogênica, acesse o card no canto superior direito da sua tela. Um outro fator significativo para o câncer de próstata é o consumo de alimentos tostados ou fritos, tanto pães como carne. Esse alimento, quando ele é tostado e fica pretinho na superfície do alimento, esse é rico em aminas heterocíclicas e também é rico em produtos de glicação avançada, chamados AIDS. Tanto os AIDS quanto as aminas heterocíclicas têm fator, eles acabam provocando câncer de próstata, entre outros cânceres. Então, não é recomendado que você come uma carne tostada, uma carne assada ou frita demais, que tenha aquela parte preta cobrindo a carne. Então, evite, procure comer a carne vermelha no máximo 3 vezes por semana e coma a carne mais para mal passada. A mesma coisa, se você gosta de comer um pãozinho frito na chapa, primeiro que pão não é um bom alimento. Para saber mais sobre isso, acesse os vídeos sobre glúten. E, mesmo que você desconsidere o glúten, essa camada preta que recobre a parte externa de um alimento tostado tem essas propriedades cancerígenas, como nós estamos mencionando. As carnes processadas, como é o caso da carne curada ou a carne que sofreu algum tipo de processamento industrial, também tem propriedades cancerígenas. Então, evite essas carnes a todo custo. Leite derivado são péssimos alimentos. O leite atualmente é rico em hormônios. A vaca recebe vários hormônios para poder produzir mais leite. E esses animais também recebem uma carga muito grande de antibióticos. Por essas razões, o leite também é um fator de risco para câncer próstata e deve ser evitado. O consumo de açúcar, farinhas refinadas e processadas, qualquer alimento industrializado, rico em carboidratos, também é um fator de risco para câncer. pelo fato de estimular a produção de insulina e o excesso de insulina leva à inflamação crônica e a inflamação crônica está associada a câncer em geral. Para saber mais sobre síndrome metabólica e excesso de insulina no organismo, acesse esse vídeo no canto superior direito da sua tela. Bem, vamos falar agora dos alimentos protetores que vão te ajudar a ter uma boa saúde prostática e evitar o câncer em geral. O primeiro alimento que nós vamos discutir hoje são os peixes frescos de águas profundas e frias. Esses peixes de água salgada, de águas profundas e geladas, têm a propriedade de ter alto índice de ômega 3. Porém, você deve tomar o cuidado de escolher as espécies pequenas, porque as espécies grandes, por exemplo, como um atum, por exemplo, como um peixe de espada, esses peixes se alimentam de outros peixes menores e têm a propriedade de acumular mais mercúrio. Então, opte por peixes de espécies pequenas, como é o caso da cavalinha, do arenque e também da sardinha. Os ômega 3 têm propriedades anti-inflamatórias e anticancerígenas, por isso é muito importante você consumir esses alimentos ricos em ômega 3, como é o caso de algas, a linhaça e também dos peixes de água profunda e gelada. Vegetais verdes e escuros, principalmente os alimentos crucíferos, como é o caso da couve, a couve de bruxelas, o brócolis, a couve-flor, esses alimentos são ricos em fitoquímicos, são protetores contra o câncer em geral. Esses alimentos devem ser consumidos com frequência. No caso dos crucíferos, eles vão ser ricos em várias substâncias protetoras, como é o caso do sulforafano e do indol-3-cabinol, que têm propriedades anti-cancerígenas e anti-inflamatórias. O suco ou extrato de tomates tem propriedades anti-cancerígenas por ser rico em licopeno, que trata-se de uma substância da classe dos carotenoides. Para saber mais sobre os carotenoides, acesse seu vídeo no card no canto superior direito. Então, o licopeno vai ter propriedades muito importantes para evitar também o câncer de próstata. E você vai encontrar isso em alimentos ricos em extrato de tomate, ou no caso, o próprio suco de tomate. Se você quiser ingerir o próprio tomate, vai ser mais complicado, porque você vai ter que ingerir grande quantidade desse alimento para ter concentrações apropriadas do licopeno. A linhaça, além de ser rica em ômega 3, é rica em lignanas, que tem também propriedades anti-inflamatórias e anti-câncer. Então, é importante você ingerir linhaça para proteger o seu corpo do câncer de próstata. O café, se ingerido com moderação até 3 xícaras por dia, ele também tem propriedades anti-câncer, vai te ajudar a evitar o câncer de próstata. Isso porque o café é rico em antioxidantes e também tem um efeito diurético que vai ajudar na manutenção da saúde do seu trato geniturinado. As nozes e castanhas, além de serem ricas em ômega 3, também são ricas em várias formas da vitamina E, que tem efeito anti-câncer. Acesse o link no canto superior direito para aprender mais sobre os tocotrienóis, que é uma classe da vitamina E, que é canto e câncer. Além disso, a castanha do Pará é rica em selênio, que é um mineral anti-câncer e previne contra o câncer de próstata. A fruta romã, que nos Estados Unidos é conhecida como pomegranate, é outro alimento também que tem substâncias antioxidantes protetoras contra o câncer de próstata. Então, se deve comer, romã o máximo que se for possível. Vegetais laranjas, como é o caso das cenouras e abóboras, também são ricas em carotenoides, no caso, o beta-caroteno. Essas substâncias têm efeito anti-câncer e, além disso, as abóboras são ricas em fibras que beneficiam a saúde em geral e também ajudam a evitar o câncer. Então, tem uma dieta muito rica em vegetais, especialmente os vegetais laranja e os crucíferos, e os vegetais verde-escuros, porque esses alimentos, além de ter baixas calorias, vão ser ricos em vários fitonutrientes que vão te proteger contra o câncer de próstata. Nunca é pouco lembrar que a atividade física regular tem uma atividade anti-câncer muito importante, então nunca deixe de fazer sua atividade física para também ajudar você a se prevenir de todos os cânceres, doenças crônicas degenerativas em geral. Não perca o próximo vídeo, sairá no próximo domingo, e nós falaremos sobre os nutrientes e suplementos que podem te ajudar contra o câncer de próstata. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu joinha, de divulgar esse vídeo para os seus amigos e familiares, ativar o sininho para ser avisado de novos vídeos, deixe a sua sugestão de futuros vídeos, assine o canal, um grande beijo no seu coração. Não se esqueça de dar like no vídeo, clicar no botão de inscrição do canal e clicar no sino para ser avisado de novos vídeos.